Fala galerinha, suave aqui quem fala é o Thiago da 4Pay, bom galera eu tô trazendo aqui uma gameplay de Mother's Strike Online, agora sim é Mother's Strike Online galera, faz tempo que eu não trazia né, tá na versão 1.14 galera, faz tempo aí que eu não trago e atualizou e eu nem percebi, então vamos jogar uma partidinha rápida aí, cliquei aqui, nem sei com que arma eu tô, vou dar uma lembrada aqui, como que, é o game né galera, faz tempinho mesmo hein, falamos o que, uns dois meses já, não sei, mas bom, vamos lá então, beleza, pra carregar aqui, meu celular tá acabando bateria, tem que pôr pra carregar, é o conjunto de arma LSR, LSR, LSW, mano, tiraram a skin da minha LSW, velho, Ah não, tá aqui, esquece o que eu falei, vamos então jogar aqui galera, eu não tô ouvindo o som do jogo, só tô ouvindo o som do, opa, deu um cara aqui atrás Tá concentrado galera, tá concentrado, calma aí Matei, haha, tranquilo Faz tempo que eu não jogo mano, já tava apertando aqui, tá com mira, não, tira automático galera, nem percebi isso, vou jogar uma granadinha lá na frente que eu vou matar alguém com certeza Aqui não né, ali, caralho Não, não matei ninguém, vamos ver se tem um game pra cá É muito bacana esse game, eu curto bastante, sem contar os gráficos que é bonito pra caramba né Deixa eu ver se tem um game aqui Tem um cara ali ó Foi pra lá né, é amigo, será? Não sei, vamos ver É que eu tô perdido no jogo entrei agora né galera, não sei se o respaldo dos cara é ali Ou é, apesar que começou agora a partida também, parece né O respaldo dos cara é aonde, é aqui ou lá Apesar que tá 6x6 já É um cara de shot que já pegou todo mundo ali ó Deixa eu ver Já que eu tô no brejo também, quase morrendo aqui Tem um cara ali ó Vai morrer, vai morrer Aqui é eu fi, aqui é eu, mirou, matou Brincadeiras à parte isso aí, vamos Acabou, 2x1 galera Entrei no final da partida né, vamos pegar uma partida inteira aqui agora Vamos pegar uma partidinha inteira aqui Ah não, não acabou não pô, eu viajei mano É que eu morri cara, eu morri, nossa Tô doidão velho, tô doidão Eu morri na verdade Mas matei o cara também né Viajei, pensei que acabou a partida Falei, caramba, 3 minutos passam rápido demais Um cara bem lá no fundo Nossa, matei numa granada no final galera Agora sim, tá acabando hein Acabou na verdade Matei com a granadinha no final, você viu Pimba Ai beleza Jogar mais uma aqui rapidão galera Jogar mais uma partidinha Tomara que esteja gravando de boa Tanto a Fichiken quanto o jogo Lembrando que eu não tô ouvindo nem o som do jogo Eu não ouço, só vocês vão ouvir galera E ainda não deu pra mim fazer um esquema bem bolado Bem planejado aqui Pra mim ouvir, gravar e falar E separar o som da voz do som do jogo Então eu tive que fazer um bem bolado aqui Que em um momento eu não vou ouvir o som do jogo Então eu tô Meu Tô ouvindo Só nas manhas, entendeu Só pensando o que vai acontecer Esse mapa é bem bacana Já vou adicionar Não vou adicionar uns gadgets não Que não deu tempo Vamos lá então Beleza, beleza, beleza Aqui aparece Aqui é o fluxo galera Já vou tacar uma granadinha lá no fundo Aqui é o fluxo Já vou ficar mirando É ruim que minha mira Minha mira laser possibilita que os caras me vejam O cara já apareceu ali Vou tacar uma granadinha aqui Dei assistência O cara roubou meu kill Sacanagem Vamos lá, vamos avançar Que nós avançamos galera Vou carregar essa arma aqui O pente dela tá vazio Olha o cara aqui Beleza Vou usar um pouco de saúde aqui Vou carregar a arma e avançar Tem alguém aqui? Vamos ver Não tem ninguém aqui em cima não Vamos ver o certo Amigo, você tá aqui com susto Meu amigo O cara nasceu aqui e já morreu O cara vai mudar de lado o respaldo dele A gente tomou conta aqui da parada Opa Eu vi tiros por aqui Vi tiros por aqui O cara não tá perdoando mesmo O cara mal nasce e já morre Já vou mudar de base aqui Olha o que mudou O respaldo dele mudou Na hora certa né Vamos avançar Vamos avançar Cadê os caras mano? Opa, atrás de mim velho Matei, matei, matei Nossa, foi na sorte Essa foi na sorte galera Fui em cima mesmo Fui na bruxa, tá ligado? Agora eu morro Agora eu morro Por que que isso é como né cara? A life tava um pinguinho só O cara me chegou Eu caí em Scarragg Já vou na batalha direto E eu vou pegar ele lá Vou vingar Vou me vingar galera Que eu não gosto de morrer Pra esses tipos de cara aí Chega matando todo mundo Achando que é o tal O cara tá bem aqui ó Já morri Cadê ele? Banda puta Tá bem aqui do canto ó Na cabecinha Vem outro mano Porra, veio outro velho Pulo lá do telhado Puta De assistência só Não, vou matar É minha, é minha Um cara é meu Um desses é meu filho Deixa pra mim aí Pega a granadinha lá Só pra Desencargo de consciência E vai morrer Vai matar alguém Fica vendo O cara tá aqui ó Morreu? Tem outro aqui E morreu Foi os dois Os dois pra vala Eu ia avançar aqui Mas eu tô com pouca life Mas eu vou tentar Vou agachar aqui Fica bem de camper agora Vou viver uma vida de camper Bem ali o cara vai aparecer Vai morrer também É lógico né mano Tava no esqueminha aqui ó Aqui é o fluxo galera Ficou aqui ó Agachadinho Espero os caras aparecerem Já morreu um ali ó Vai aparecer o cara bem ali ó Cadê? Fica no fluxo Ó o cara aqui porra Nem vi mano Morri Porra Fim da rodada 7 barra 2 Tá bom Pra quem tava enferrujadinho No Mother Strike né galera Chegou Jogou bem Nível 6 quase Já tá alcançando aí Vou ver se eu compro uma sniper Pra gente trazer umas Gameplay de sniper Mais pra frente aí 7 barra 3 Então galera Ficando por aqui Deixa aquele like E abraço Fui